Face às acusações feitas no Instituto de Formação de Professores de Vilanculo por pessoas anônimas referente às contribuições alheias dos formandos que são obrigados a fazerem para garantir a sua alimentação devido à falta de condições para custear as despesas alimentares da instituição, do contrário, seriam expulsos. O diretor do Instituto de Formação de Professores, Orlando de Jesus, reage perante ao caso e desmente todas as acusações. Na verdade, a situação geral não é, portanto, das melhores. Estamos num momento extremamente crítico, não vamos responder, mas conseguimos, dentro das nossas possibilidades e dentro de todas as dificuldades que nós temos, conseguimos alimentar os formandos. Não tem-lhes faltado nenhuma refeição. Naturalmente, alguns podem se queixar da qualidade. Fundamentalmente, aqueles que acabam de entrar, têm um mês, estão a transitar de um processo de sair de casa para o internato. e alguns nunca viveram uma situação de impermeabilidade. Podem ter as suas queixas e as suas razões de queijo. Perdão. Na verdade, o que acontece é que a disponibilidade financeira do ano passado não foi das melhores. Isso implicou transitarmos com dívidas aos fornecedores. Por conta disso, neste ano letivo, arrancamos, portanto, com dificuldades. Até este momento, devemos dizer que ainda não estamos a executar o orçamento de 2023. E por conta das dívidas que nós já transitamos com elas, há uma certa resultância dos fornecedores, portanto, a adiantarmos produtos para que a gente possa, portanto, prover da melhor maneira. Há quem diga que o Instituto exige que os formandos contribuam para a aquisição do alimento. Isso não corresponde à verdade. Nunca, em nenhum momento, solicitamos ou sequer sugerimos que os formandos pudessem contribuir, seja com que valor, para a provisão da sua alimentação. Isso não constrói a verdade. Temos, sim, dificuldades, mas até aqui conseguimos, portanto, com apoios diversos, conseguimos, portanto, suprir estas necessidades. Mesmo com o valor disponibilizado pelo Estado para custear as despesas da instituição, que, por sua vez, não é suficiente e, apesar dos últimos tempos, a instituição passar por inúmeras barreiras, jamais foram obrigados os estudantes a contribuir em valores monetários para garantir a sua alimentação. Questões de valores nunca serão substituídas, mas o nosso orçamento só para despesas fixas não é suficiente. Posso lhe revelar, por exemplo, este ano foi nos comunicado o orçamento do Estado no valor de R$ 618 mil. A nossa fatura de energia, gás, por onda, R$ 60,70 mil. Se tu multiplicares isso por 10 meses, só por 10 meses, não por 12 meses, só por 10 meses, isso dá como uma coisa de R$ 700 mil. e tu tens um orçamento abaixo disso. Então, só para prover essas despesas fixas do orçamento de finanças. Contudo, nós fazemos toda a ginástica que se usa ali no imaginário e conseguimos prover os materiais para o funcionamento da área pedagógica, conseguimos alimentar os formados e conseguimos pagar essas despesas. O que tem que acontecer é que das nossas receitas próprias também o reembolso seja feito atentamente. Os desembolsos dos orçamentos e além do orçamento do Estado, também temos tido apoio do fundo de apoio ao setor de educação que é o FAS, que no ano passado também não foi disponibilizado de forma regular e satisfatória. São estas as palavras do Dijesus. A informação foi partilhada pela diretora dos Serviços Provinciais de Atividades Econômicas em Iamban, Elvira Chaú, avançando que a entidade promove junto das organizações não governamentais que operam na área palestras nas escolas e comunidades sobre a importância da preservação do ecossistema do mangal. A província de Iamban tinha como meta restaurar cerca de 330 hectares de mangal destruído e os dados apontam que até o ano passado fez-se a reposição de mais de 329 hectares de mangal, fato que anima ao setor. Chaúque insta às comunidades sobre a necessidade da preservação e uso racional ou sustentável do ecossistema do mangal, visto que impacta na vida cultural, social e econômica da população. Olhando para os distritos costeiros, o mais devastado era o distrito de Govur. Mas com este programa de restauração do ecossistema do mangal, a província já conseguiu atingir a sua meta no ano passado, restauramos 329,7 ou 08 hectares do ecossistema do mangal. Mas não estamos parados, porque de facto o que está destruído não foram apenas 330 hectares. Continuamos a restaurar, mas do que restaurar o que nos preocupa neste momento é a sensibilização das comunidades sobre a importância do ecossistema do mangal. Questionada sobre a prevalência de prática de artes nocivas à pesca ao longo dos mais 700 quilômetros de costa marítima sem avançar com os dados Elvira Chaúque fez saber que reduzem os casos de infrações pesqueiras sendo que neste momento o grande desafio é o uso da rede mosqueteira para a pesca. A arte de pesca mais nociva ou que nem chega a ser a arte de pesca mas que a comunidade usa na pesca é a rede mosqueteira. Então a rede mosqueteira é que tem sido um grande calcanhar de aquilo. As outras artes com a malhagem reduzida esta parte nós já estamos num bom caminho mas o que nos preocupa até agora é a rede mosqueteira. Importa referir que na ocasião Chaúque apelou à população a não poluir o meio ambiente jogando o plástico. é a rede mosqueteira. saída é a rede söm